Música Toca FK Bom dia, geral! Vou contar uma minha aqui que chama Manhã de Sol No momento em sol, o dia estava aberto O céu azul tá lá E as árvores verdejantes Os pássaros cantavam E as crianças brincavam Mas tive que ir trabalhar Valeu! Música Toca FK Jodi Jamaica Jodi Jamaica Jodi Jamaica